Olá, mais um vídeo aqui com um amplificador Piner SA9800, amplificador clássico da indústria japonesa. Esse aqui é finalzinho dos anos 70, praticamente anos 80, provavelmente ele foi reproduzido até 81. Esse aqui faz parte da série FluroScan, tem esse VU fluorescente, então o outro vídeo eu mostrei ele na parte externa, esse vídeo aqui vai ser mostrando a parte interna. A gente pode ver aqui que se trata de um amplificador com duas fontes, completamente independentes, tem um transformador para cada canal, um banco capacitivo para cada canal, então ele não compartilha a mesma energia para os amplificadores R e L. Aqui a gente pode ver os dissipadores, os transistores ficam lá embaixo, deixa eu ver se eu consigo mostrar, eles ficam aparafusados debaixo desse dissipador aqui, aqui atrás tem quatro capacitores, vamos descobrir, 15.000uF por 71 volts, são dois capacitores para cada canal. Aqui a gente tem as placas dos drivers, a placa com circuito NSA, esse amplificador aqui não desliga nunca os transistores de saída, então eles estão sempre conduzindo quando não tem som e quando tem som. Então a placa, circuito non-SA, quer dizer, non-switching, INSA faz com que sempre haja uma corrente circulando entre o transistor do lado positivo e o transistor do lado negativo da fonte. Então isso é o equivalente ao super A, é o nucleus A da Kenwood, ou da Tecnix, nem me lembro mais, acho que é da Tecnix. Então outras empresas tinham outros nomes para essa tecnologia. Então além de ser um amplificador com uma corrente de bias mais alta do que o normal, ele tem esse circuito aí que nunca deixa de espolarizar os transistores de saída. Aqui na frente a gente tem aqui o controlador de volume, deixa eu mostrar aqui ó, essa caixa preta aí, isso é um controlador de volume, não é um simples potenciômetro, é um potenciômetro de alta qualidade que garante que as duas pistas ali são idênticas. Então o volume cresce e diminui igualmente nas duas placas, quer dizer, nos dois canais. Aqui a gente tem a placa do VU, lá embaixo a gente tem uma placa cheia de chaves, amplificador, tonal, lá no canto tem mais uma placa com chaves, aqui em cima tem mais uma placa com chaves, então essas chaves aqui. Aqui a gente tem uma tampa que cobre o pré de fono, vejam aqui, esse aparelho aqui, ele está com isso aqui solto, solto porque a peça de plástico que une aqui os dois eixos da chave e o eixo aqui que vai até o Kinobe, então aqui ele rachou, então a gente gira aqui e não tem força de girar a chave lá atrás. Então eu deixei ela na posição, dá para girar com a mão, deixei na posição auxiliar e estou sem esse controle aqui, já tinha comentado até no outro vídeo que eu falei dos controles dianteiros aqui. Então vejam aí, seleção aqui de programa, essa chave grande e aqui está o pré de fono, está bem complexo, bem grande a placa. Lá atrás tem mais umas placas que são os conectores de entrada e saída, aqui o conector de saída, as tomadas, os transformadores aqui, eles trabalham, não ficam pelando, eles ficam mornos, até porque fica sempre circulando corrente de bias aqui nas placas, nos transistores de saída, então eles acabam amornando, mas não é aquele transformador que fica pelando, é um transformador que fica morno por causa do consumo. Aqui na frente tem mais placas aqui, seletores, um aparelho com conceito de montagem já dos anos 80, as coisas vão mudando, é um aparelho muito bonito, mas vejam que já não tem mais a seligrafia em baixo relevo, é tinta, algumas coisas ele perdeu dos antecessores dele, eu já fiz os vídeos com o Pioneer 9900, com o Pioneer 9502, que é equivalente ao 8902, na verdade o aparelho que eu tenho é o 8902, o qual eu fiz o vídeo, mas são aparelhos equivalentes, então naqueles lá tinha a seligrafia em baixo relevo, e aqui nos anos 80 já não tem mais. A placa do Pioneer é bem complexa, os drivers lá super rápidos, esse aparelho aqui usa transistores rápidos na saída, porém a Pioneer nunca fez propaganda disso, ela não entrou na guerra do Slewheight, como fez a Technics e a Sansui, e a Ken Uchi, eles acabaram fazendo muita propaganda das velocidades, mas a Pioneer foi uma empresa que não não participou dessa guerra da velocidade, apesar dela ter feito aparelhos rápidos, que nem esse aqui, mas nunca não teve propaganda digamos exclusiva dessa característica. eles faziam mais propaganda do fato do amplificador ser com o circuito NSA do que da velocidade dele. Então é isso aí, sobre a parte interior aqui do Pioneer SA9800, um abraço.